Ir ao cinema, às vezes, pode ser uma diversão perigosa. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. E que tal se arriscarem em uma sessão de cinema dentro de casa? A Dama do Cine Xangai, uma pérola da filmografia de Guilherme de Almeida Prado, com Maite Proença, Antônio Fagundes, José Maia e Miguel Falabella. Sessão de Cinema, aqui no Canal Curta. Sessão de Cinema.